Para você que acha que segurança é um negócio muito caro, a GP tem a solução, certo Garcia? Exatamente. Pensando em você que não pode ter, nem pode contar com a segurança física 24 horas por dia, a GP desenvolveu a segurança eletrônica. E a segurança eletrônica é a resposta dos tempos modernos. Você solicita nosso serviço, nós vamos avaliar suas necessidades, mandamos logicamente um projeto técnico, apropriamos a situação com sensores e dispositivos que vão propiciar monitoramento 24 horas por dia e quando for necessário você vai contar com as nossas viaturas de atendimento no seu local, propiciando segurança e tranquilidade. Muito bem. Agora, se você tem uma empresa, se você é síndico de um condomínio e quer terceirizar esse tipo de serviço, eles também têm um planejamento muito especial, não é verdade Garcia? O departamento de projetos vai até o seu condomínio, vai até a sua empresa, avalia as necessidades e faz logicamente esse mix entre a segurança física e a logística necessária, dando a você um custo adequado a uma resposta de serviço. Muito bem. Agora, se você quer aprimorar o funcionário que você já tem trabalhando para você, seja no seu condomínio, na sua empresa, no seu comércio, o que você faz? Pega ele e vai passar algumas semanas aqui na GP, no centro de treinamento espetacular, aliás, o melhor da América Latina, não é Garcia? É, a InfoVigil realmente é a melhor centro de formação da América Latina, é o único que conta com o ISO 9002, a certificação de qualidade de serviço, que dá a você a tranquilidade que esse homem está recebendo normas e técnicas as mais atualizadas possíveis. Muito bem. Então, olha, GP, aqui na Avenida 9 de Julho, 3805, o telefone 24 horas, Garcia? É 887-0013, segunda a sexta, horário comercial, e o nosso plantão funciona 24 horas por dia. GP.